A Abras sempre foi o sinônimo do encontro das pessoas mais importantes no setor. O sonho maior de todo mundo era estar participando disso. E eu, graças a Deus, tive o privilégio de estar participando de várias reuniões. E nessas reuniões era onde se fazia os contatos com todos os presidentes das grandes empresas do Brasil inteiro e lá onde a gente mantinha um maior estreitamento, maior contato com todo mundo. Então ela sempre foi importante pelo relacionamento, pela importância que a gente tinha dos nossos negócios, de fechar negócios, de fazer tratamento maior. Então ela sempre foi importante.